Vai, vai. Cara, nesse momento a gente está saindo do monastério, aqui em Temboche. Aquele monge ali deu a benção pra gente. Está nevando, acabou de começar a nevar, tudo muito surreal. Olá, eu sou Felipe Mortara, do Caderno Viagem Estadão, aqui no Himalaia hoje, fazendo uma caminhada de aclimatação perto de Perichê. Essa montanha que você vê aqui atrás é o Amadablam, uma das mais bonitas do Himalaia, aqui no Nepal. A gente está no sexto dia de caminhada rumo ao acampamento base, a altitude lá embaixo de 4.200 metros, aqui em cima 4.600 e poucos metros. É o nosso treino de hoje, pra poder seguir adiante com toda a segurança, enfim, todo o conforto. A gente se esforça durante o dia, né, pro organismo se aclimatar e aí chega a noite e dorme mais baixo pro corpo ir sentindo essa diferença e se acostumando.